Antes de eu dar a largada aqui, quem vocês acham que vai ganhar? Ele? Quem acha que vai ganhar ele? Levanta a mão. Pode ser sincero. Agora, quem acha que vai ganhar esse grupo, pode levar a mão. É, tem mais gente achando que vai. Mas eu vou dar uma notícia pra vocês. Quem achou que esse grupo aqui vai ganhar, errou. Ele vai ganhar. Não foi porque eu combinei não. Não foi porque eu combinei não, e vocês vão ver agora. Eu vou falar pra eles puxarem, e eles vão puxar com toda a força. Então, desse lado aqui, representando a perdição, as influências do inimigo. E desse lado aqui, o desbravador, tentando permanecer vivo com a fé dele. Ok? Deu pra entender? Ok. Então, se ele for puxado pra lá, representa que o grupo da perdição, das ferramentas do diabo, venceu. Mas se ele conseguir permanecer do lado da fé, então aquele grupo perdeu. Ok? Então, o grupo parado aí, só tem uma coisa, hein? Agora é o seguinte. Um desbravador, quando as ferramentas do diabo chegam até ele, pra influenciar ele, ele nunca vai pra se conseguir. Deus sempre concede pra um desbravador, coisas que vão ajudar ele a permanecer na fé. Aliás, coisas não. Pessoas. No clube de desbravador, o desbravador tá sozinho? Ou tem um diretor de clube de desbravador? Tem diretor? Então, vem aqui, diretor. Ajuda aqui. Porque o desbravador não tá sozinho no clube. Tem alguém lá que Deus colocou com fé, pra ajudar o desbravador a permanecer na fé. Tem ou não tem? Tem. No clube de desbravador tem vice-diretor? Tem. Cadê o vice-diretor? Tem ali o vice-diretor? Tá. Mas no clube de desbravadores, tem capitão? Tem algum capitão aí? Tem aqui, capitão. Tá, os capitães. Ajuda todos, todos os capitães. Todos os capitães. Ajuda todos os capitães. Ajuda todos os capitães. Ajuda todos os capitães. Ajuda todos os capitães. Esse aqui é o Pedro que eu tinha falado pra vocês. É o Pedro Bois. Na verdade é o Pedro não, porque eu conheço ele primeiro. Ô Pedro, você tava onde? Falou que tem esse que ninguém veio. Ah, sabia, eu falei que você tinha que ir. Segura aí, então, pra ajudar ele. Ó. No clube de desbravadores, tem conselheiro? Sim. Pode vir um conselheiro ali na cidade também. Agora é graça. Vai, vem, vai. Vai, vai. Vai, vai. Conselheiro. Muitos amigos, né? Ajuda. No clube de desbravador. Ajuda. Ajuda. Muitos aqui já lidaram nesse sentido, hein? Tem capelão no clube de desbravador? Cadê o capelão? Cadê o capelão? Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vem. 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 Vai, não. Cadê o secretário? Cadê o secretário? A porta é pra roupa, a porta é pra roupa. Cadê o seu pecado? Tira a porta ali. Cadê o seu pecado? Cadê o seu pecado? Cadê o tesouro? 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 Tudo isso do tesouro? Nós? Quantos? Nós? Quem mais que tem um dos gravadores? Cadê? Cadê os amigos dos gravadores? Cadê? Cadê os amigos dos gravadores? E a tá em todo o país? Tá em todo o país meu! Próximo! Próximo! Então agora, amanhã, amanhã, pessoal, historiadores, agora atenção, hein? Na hora que eu der, na hora que eu der, por sinal, vocês vão puxar aqui e nós vamos ver que não vai gringar. Calma aí, calma aí, calma aí. Gente, só silêncio um pouquinho agora os gravadores. Pessoal, queridos, a grande verdade é a seguinte. No ideal de Deus, esse clube existe para ser uma ferramenta poderosa para manter firme a chama da fé, influenciando os desgravadores que, aparentemente, são fracos, aparentemente, contra as ciladas do inimigo, eles não têm força, sozinhos, não. Mas aqui, tem todo um grupo de pessoas que Deus escolheu para influenciar, para que eles mantenham firme a chama. Assim como a tocha olímpica. Vocês já viram a tocha olímpica passando, né? Ela não começa de lugar que chega até o seu ponto final a mesma. Mas a chama é a mesma, porque a chama vai passando. A promessa de Deus vai se cumprir. E é óbvio que aqueles que fizerem uso das ferramentas de Deus vão ter mais poder para suportar as ciladas e influências do diabo. Dá só um monte de adiante para a gente ver quem vai ver. Quem vai acabar o lado? E é só um monte de adiante para a gente ver quem vai ter mais poder para a gente ver quem vai ter mais poder para a gente ver quem vai ter mais poder. E é só um monte de adiante para a gente ver quem vai ter mais poder. A oportunidade da puxadinha, você sabe porque depois da onde tem que dar essa oportunidade. São dificíde. Mas a grande verdade é que se você falar e você, desbravador, fizer uso das ferramentas de Deus, você vai ser um iconioso na influência e nas ciladas do mundo. Parabéns aos líderes do clube óleo Parabéns também aos líderes do clube do Farol que estão aqui Parabéns também aos líderes que estão aqui de outros clubes Como eu estou vendo aqui o Renan, o Rafael Que pertence ao clube do Tamoios Pode ser que tenha mais alguém aí que eu conheço De outro clube, parabéns Parabéns também aos líderes de aventureiros que eu estou vendo aqui Porque vocês são uma ferramenta de Deus muito poderosa Para garantir que a promessa de Deus permaneça firme até a volta de Jesus Essa é uma simples medicação que nós tivemos Mas agora, antes da gente fazer a oração final Tem uma homenagem especial por meio de uma luz Vai ser bem interessante agora Prestem atenção O pessoal que saiu E aí pra frente Mas a gente vai fazer a nossa final antes da música Só antes da gente conversar aqui Bom, já estamos muito tempo sentados, né? Então queria convidar todos vocês agora Logo em seguida a gente vai ter o nosso bolinho de aniversário Todos os que estão mais se convidados Então vamos estar querendo vocês com comida, bebida E o nosso bolinho de aniversário Vai ter a social lá com brincadeiras também Então, por favor Sendo-se convidados, tá bom? O Pastor Menos era só final E essa música que a gente vai cantar Do final É uma música do Clube Aura Não sei se sabiam, mas o Clube Aura tem uma música Que foi composta pelo Downer E a gente preparou aqui Foi bem, tipo, uma hora Então, perdoem os erros Mas a gente vai fazer A gente vai cantar a música E vai sair pela igreja Na evolução que a gente cantava a música também Vocês vão ver É um pouco diferente E assim que a gente sair Vocês podem ir saindo também E se direcionando ao colégio, tá bom? Então o Pastor vai fechar o coração Que a gente vai cantar a música E daí a gente já pode ir em direção ao colégio Entendido? Sim, sim Entendido Nesse momento Então, quero convidar Vamos nos colocar em pé Para fazer essa leção Para você Antes, mais uma vez Obrigado pelo convite Que Deus continue conduzindo o Clube Aura Para que as crianças Daqui que fazem parte Continuem permanecendo firmes na fé Feche seus olhos Vamos orar Senhor nosso Deus Muito obrigado Porque A tua promessa Permanece firme Até os nossos dias Por meio da semente Por meio da semente Por meio dos filhos E o inimigo das nossas almas Ele tenta a todo momento Tirar os filhos dos teus caminhos Para que a promessa não permaneça E não se cura Mas Senhor Deus No seu infinito amor O Senhor providou ferramentas poderosas Para influenciar Os filhos Para permanecerem firmes na fé Amém O Senhor colocou Maior responsabilidade Sobre os pais Mas para ajudar os pais O Senhor distribuiu Diversas ferramentas E hoje Nós temos uma grande E poderosa ferramenta Aqui neste local Que é o Clube de Desbravadores Louvado seja o teu nome Ele existiu Continue capacitando os líderes Os amigos Para serem boas influências Para que uma simples criança Um simples adolescente Segure firme E não solte Até a volta de Jesus Eu peço uma bênção especial Para que este clube Juntamente com o farol Receba de ti Todo o poder Até a volta De Jesus Nós oramos Em nome dele Senhor Jesus Agradecemos Amém Deus abençoe Obrigado Pode ficar todo mundo de pé Para já sair também A gente vai cantar E daí a gente já vai saindo Obrigado pela presença Viu pessoal Eu vou falando a letra Quem quiser cantar junto Acompanhando Vai ser um prazer Vamos lá Primeira Desbrava dois Nós somos a luz Desbrava dois Nós somos a luz Mas com o valor Vamos por seguir A luz Vamos por sempre O velho Só dá A luz É a luz Por favor Oram achar Testemunhar Que Cristo está voltando O bem fazer Nunca seria O dia O dia Abre 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 Sempre Sempre Disposto Estamos Abre 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 Obrigado.